Um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha Eu sei que você sabe que eu sei que você sabe que é difícil de dizer Meu coração é um escuro e vou lutar e ele pulsa por você Um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha E quando eu não fugirai, você já é uma boa Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, meu bem Eu sei, eu sei que um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha Eu sei que você sabe que eu sei que você sabe que é difícil de dizer Meu coração é um escuro e vou lutar e ele pulsa por você Um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha E quando eu vou dando um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Aplausos